Cê veja, hoje não tem saideira Traz cachaça pra essa mesa Puxa, M10, vá! Ei, sei mais, e mais de uma semana Eu vivo te ligando E você não me atende E eu mandava mensagem pro seu celular Você não me responde Se quer me machucar, machuca Cê não se facilita E desse jeito você vai acabar com a minha vida Alô, dono do bar Puxa, em uma moda Que hoje vou embriagar E desse mais uma cerveja Hoje não tem saideira Traz cachaça pra essa mesa Aaaaaaah Tchau! Tchau!